Este protesto aqui em frente à sede do Ministério Público conta com a presença de diversos índios da aldeia Água Branca e também habitantes de Tamarana. O motivo é para pedir a aceleração dos processos de improbidade administrativa contra o prefeito eleito Beto Siena. Esses processos estão parados no Tribunal de Justiça em Curitiba, com faixas e cartazes. Eles dizem que se organizaram de forma autônoma e que não tem conexão com nenhum outro político. Tamarana tem 7 mil eleitores e o Beto Siena do DEM foi eleito, mesmo com todas estas acusações, por pouco mais de mil votos. Mais informações no Jornal Tarobá, segunda edição, a partir das 5 para 7.